Música, arte, me escuta, me escuta, me escuta, me escuta, me escuta, me escuta, quando ela escuta, vamos mostrar a cultura, prestou, me escuta, me escuta, me escuta, me escuta, me escuta. Salve, salve, favela digital, orelhas de todo o Brasil e do mundo, eu sou o Felipe Qualquer e este é o Escuta Que É Bom. Tornei o mundo suportável, depois de quase me afogar, no grito que guardei, no choro que engoli, me vi pequena, me vi em todas nós e entendi, A gente se livra do que pode, mas sente medo todo dia Hoje eu sei quem sou, e meu corpo é meu, de peito aberto, em meu nome por mim Meu corpo é meu, de peito aberto, em meu nome por mim A música não tira férias, e durante o mês de janeiro, você escuta 3 novos episódios Comente, compartilhe, converse sempre com a gente Aproveite pra conferir nosso conteúdo em escutaqueibom.com Facebook, Twitter, Instagram, arroba escutaqueibom E no youtube.com barra escutaqueibom O medo não me diz mais pra onde ir E se diz eu não ouço, não tem pra que ouvir Teu olhar não mata, não perturba o meu juízo Tua voz que invade, ataca, mas não me assusta mais Hoje eu sei quem sou E meu corpo é meu, de peito aberto Em meu nome, por mim Meu corpo é meu, de peito aberto Em meu nome, por mim No som de Moara, peito aberto Eu trouxe um manual de sobrevivência para os próximos dias Uma entrevista essencial para enfrentar 2019 Se você vive de arte e cultura Ou no mínimo já se cansou de explicar o que é lei Rouanet para o seu primo Mas ele insiste em não entender Fica ligado E ó, é preciso andar amada Ou armada mesmo De informação De verdade para combater o dilúvio de mentiras que o fundamentalismo O conservadorismo e o radicalismo pregam Em dezembro, rolou mais uma semana internacional de música Assim São Paulo A escuta colou para conferir, assistir os shows Pitchings, palestras E para fazer conexões com o Circuito Nacional da Música e da Cultura Corre lá no nosso Instagram Tem um destaque exclusivo para Sim São Paulo Cheio de vídeos para você assistir e comentar Foram mais de 300 shows espalhados pela cidade E mais de 3 mil pessoas do Brasil e de 25 países Resumindo tudo em quatro palavras Diversidade, resistência, transformação e futuro Tipo a música do Edgar Que se apresentou na sala A Dona Irã Barbosa Já é hora de voltar à internet Puxe os cabos Hashtag Precisamos despertar Se não, www, vamos destruir o espaço Saiá da frente da tela Toneladas de materiais Registrado como peças de refugio Chegão, engana África, high-tech De resíduos As calotas de glitter E de sucata Não afeta em nada O ecossistema Só o ecossistema Dos nossos fotógrafos O novo ébano Vem com pétano A realidade Ainda vai explodir É o breakout Um tsunami Big glitch A máquina versus homem Já estamos testando Uber sem motorista Aumenta a procura Por comida 3D Manifestante segurando Suas placas de LED Com escritos do tipo O Facebook é um lixo radioativo Como a Samsung Que vem decimando Os coreanos Com fabricação Sonho de seus aparelhos 800 bitcoins por ano É a era do clássico Em empreiteiras Com propostas De construções Feitas de poliestileno Perfeitos ao padrão Da Vênus De Milo Anúncios De outdoor Diversos Sorrisos Ali eu não avisto O rosto chileno É carnaval no Brasil Estou milho mais glitter No corpo Tá tudo indo pro esgoto Parando no estômago De um peixe contaminado Por estanho Isso é só um asterisco E uma extensa grade De assuntos que me deixam Muito esquisito E eu não sei se você também Fica estranho Com a grande quantidade De água potável Que é gasta Com descarga e banho Não deixe incluir o plantio De árvores em casa Você pode produzir O seu próprio oxigênio O futuro É lindo como um pássaro Sem asa O nosso futuro Será lindo como um arco-íris Que se forma na poça De uma água suja de óleo O futuro É um jovem maníaco Viciado em videogames O futuro já foi E ainda continua sendo O futuro É uma criança Com medo de nós O futuro O futuro O futuro É uma criança Com medo de nós Estamos sendo diagnosticados Com déficit de atenção E hiperatividade Por não conseguir dormir a noite Após a refeição De arroz, feijão e coca-cola As crianças e as abelhas Estão viciadas em refrigerantes Deem meu lugar A uma gestante Ali ela carrega a esperança De um mundo melhor O futuro O futuro O futuro O futuro O futuro O futuro É uma criança Com medo de nós Então enquanto a gente Escuta Brasil Vou do Sportation Do Mescalines Duo Vamos pro que interessa Pega caneta e papel Porque as informações A seguir São muito importantes E indispensáveis Porque refutam Toda mentira Que sustenta Os ataques A cultura E também nos servem Como munição E mais que isso Esperança Para continuar Acreditando Trabalhando E fazendo arte Eu vou confessar Para vocês Que depois do resultado Das eleições Eu fiquei triste Fiquei decepcionado Bastante preocupado Com a cultura Que nós tanto lutamos Para valorizar E há anos As ameaças São sérias Mas se eles acham Que sabem De economia Esperem até ver O que a música É capaz E foi durante A semana internacional De música Em São Paulo Que eu renovei Minhas energias Lá eu conversei Com a doutora Em sociologia E gestora cultural Dani Ribas Integrante do conselho Consultivo da SIM E diretora De pesquisa Do Data SIM Eles realizaram Um mapeamento Inédito no Brasil Então Com a palavra Dani Ribas Bom, a SIM São Paulo É um evento Para todo o setor musical E a gente acha Muito importante A gente se posicionar Neste momento Tão difícil Da cultura brasileira Como que a gente Se posiciona? O painel de abertura Da SIM São Paulo Foi O que vamos fazer Em relação A este momento político E como é que a gente Encaminha A nossa luta Então o conselho Da SIM São Paulo Se reuniu No palco Para apresentar Argumentos Que mostrem Que cultura É um monte de coisa E não tem nada Que ver Com vagabundagem São todas ideias Muito equivocadas Sobre o que é cultura Lá naquela mesa A gente bateu Muito na tecla De que cultura É principalmente Desenvolvimento humano Qualquer povo E qualquer país Desenvolvido Não chegou A uma noção De desenvolvimento econômico Sem levar em conta O desenvolvimento cultural Então é isso O que a gente Colocou Nesse painel E aí o conselho Da SIM São Paulo Se posicionou De maneira A colocar a questão De maneira Suprapartidária Porque essa não é Uma luta De um lado só Essa é uma luta De todos É uma luta Que deveria ser Do povo brasileiro Em defesa Da sua cultura Então a gente Se posicionou Nessa mesa E nessa mesa Eu trouxe Alguns números Que não são Dos dados Da pesquisa Realizada Pela SIM São Paulo Pelo núcleo De pesquisa Que é a data SIM Mas são números Já organizados No plano de economia Da música De 2016 Eu vou ler aqui Esses números Está na hora De tratar de economia Em fatos Pesquisas E números Que falam mais Que qualquer discurso Os setores Econômicos Culturais Representam Aproximadamente 2,6% Do PIB nacional Contribuindo Com 126 bilhões Na produção O Brasil Nos últimos 10 anos A cultura E a economia Da cultura Teve um crescimento Acumulado De quase 70% Isso são dados Da Firjan De 2014 Ou seja A Federação Das Indústrias Do Rio de Janeiro É que levanta Esse número Não é pouca coisa Isso fora O setor informal Todo que não está Mapeado A economia da cultura Representa 3,5% Da cesta de exportação Brasileira Dados da OEA De 2013 Organização dos Estados Americanos Quer dizer É um dado um pouquinho Defasado Porque a gente não tem Dados novos Mas já em 2013 Representada 3,5% Da cesta de exportação Brasileira Hoje certamente Representa mais Ou seja A cultura Ela dá mais Ao país Do que recebe A gente participa Da cesta de exportação Agregando 11,4% De valor econômico Ao adicionado Geral da economia brasileira Dados do IBGE De 2013 A economia da cultura Mobiliza um mercado interno De aproximadamente 10,5 bilhões De dólares Dados da FGV Projetos De 2015 Os segmentos culturais Representam atualmente 7,8% Da malha empresarial Com alta densidade De micro empreendimentos Ou seja Gente 7,8% Da malha empresarial Isso não está Nem aqui Os informais É muita coisa A gente representa Quase 8% De todas as empresas Brasileiras Isso é muita coisa Sim São muitos números E muito resultado Cultura Não é brincadeira Não é a zona Que vive Olavo e seus seguidores Nem o delírio Dos ministros É distribuição De renda Capacitação É geração De empregos A economia da cultura Representa 4,2% Do total de ocupações No mercado de trabalho Dados do IBGE De 2013 Ou seja A cultura Dá muito mais Ao país Do que recebe Porque outras indústrias Recebem de incentivo fiscal Muito mais Do que a cultura O tanto de incentivo fiscal Que a área da cultura Recebe É muito menor Do que outras áreas Econômicas Recebem de incentivo fiscal Como por exemplo Indústria automobilística Indústria de eletrodomésticos E um outro dado De pesquisa que eu tenho Essa SIM Pesquisa desenvolvida Pelo Data SIM Que é o núcleo de pesquisa Da SIM São Paulo A gente chegou A um dado Que a gente Cada casa noturna Pesquisada Tem em média 25 postos de trabalho Cada uma E a gente gera Muitos outros postos De trabalho Então isso significa O seguinte Que a gente Além da riqueza Que a gente gera A gente gera Muitos postos de trabalho Quer dizer A gente dá Para o país A gente não só recebe Então é óbvio Que cultura É muito mais Do que economia Cultura é desenvolvimento humano É desenvolvimento social Cultural É uma série de coisas Mas se a gestão pública Não entende essa linguagem A gente vai abordar Por outra linguagem Que é a da economia Da cultura E a gente está fazendo Essas pesquisas O Data SIM Está fazendo As primeiras pesquisas Para mostrar A importância econômica Do setor O estudo de 2018 Do falecido Ministério da Cultura E da Fundação Getúlio Vargas Percebam Uma instituição privada E capitalista Revelou Que só a lei Rouanet Trouxe um retorno Ao país De 49 bilhões E 800 milhões De reais Fora as outras leis De incentivo E mecanismos Da economia Da cultura Então Se restam dúvidas Sobre a importância Do nosso trabalho Continue escutando Por exemplo Nessas 86 casas Que responderam A nossa pesquisa A nossa pesquisa Está nesse livreto Que a gente distribuiu Aqui na Sim São Paulo Mas vai estar disponível No nosso site Do Data SIM Que é www.datasim.info O PDF vai estar lá A gente descobriu Que cada uma Das 86 casas pesquisadas Tem 25 postos De trabalho abertos Só pra gente ter uma ideia Londres A cada casa noturna Tem em média 24 postos de trabalho E na conversa Que a gente teve na mesa A própria Casa Natura Musical Falou que o número deles É mais alto Que eles empregam 35 pessoas Então este número Ainda está subestimado Mas a gente pode afirmar Assim que dessas 86 casas Cada uma delas Já era pelo menos 25 postos de trabalho E fazendo uma projeção Para as 300 casas Que a gente mapeou Então a gente não coletou Essa informação É uma projeção Baseada na informação Que a gente coletou A gente pode ver Que são gerados Por essas 300 casas 7.500 postos de trabalho Na cidade de São Paulo Sendo que essas 300 casas Não correspondem A totalidade de casas De São Paulo Certamente tem muito mais É que 300 Foram as que a gente Conseguiu mapear Então a cultura Ela dá muito mais Para o país Do que ela recebe E é isso que a gente Está tentando provar Com as pesquisas Do Data Sim Aqui vemos a importância De lidar com dados E pesquisas Que fundamentam Nossas ações O trabalho que começou Em São Paulo Pode acontecer aí Na sua cidade Durante 2019 Também estaremos Engajados em conhecer Profundamente os cenários Culturais do país Do Nordeste ao Sul Do Norte ao Sudeste Fale com a gente O Data Sim É então um núcleo De pesquisa Que está levantando Esses dados A gente pretende Levar essas pesquisas Para outras cidades A gente pretende Oferecer isso Como um dos serviços Ofertados pela Sim São Paulo Através do Data Sim Então a ideia É que a gente tenha Dados do mercado Brasileiro todo É óbvio que a gente Vai demorar um tempo Para se preparar Para isso Mas a gente pretende Oferecer isso Como um serviço Mesmo Para municípios Para festivais Enfim E é claro Músicos e produtores E todos os demais Profissionais da cadeia Produtiva Tem que se apropriar Desses dados Pegar os dados De São Paulo E decorar Como um mantra Quando alguém Chamar Falar que músico É vagabundo Que a gente Só toma dinheiro Do Estado Tem que mostrar Aquilo que a gente Está devolvendo Para o Estado A gente acabou De fazer uma mesa Aqui na Sim São Paulo Mostrando todos Os resultados Da pesquisa Sobre música Ao vivo Na cidade de São Paulo Onde a gente discute Alguns desses números Então é importante Que não só eu Pesquisadora E todos meus Colegas pesquisadores Tenham esses dados Mas que o próprio Setor cultural Utilize esses dados Para se defender Para mostrar a força Do nosso mercado Porque se a gente Mesmo não se defender Ninguém mais vai defender A gente A gente tem que fazer isso É claro que não tem Fórmula mágica Mas como prometido Aqui está o nosso Manual de Sobrevivência E a lei fundamental É Se organize Autonomia e independência É massa Mas você já parou Para pensar aí Em fortalecer Sua banda Seu evento A sua comunidade Se juntando A outros agentes culturais Perto de você Pois está aí o segredo Colaboração União é essencial Nessa hora O segundo passo Formação A música transforma Mas o moleque Tocando violão É a certeza De que o futuro Compensa Eu acabei de fazer Uma pesquisa Para o IPEA Que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Que mostra Como que as redes De colaboração Elas amplificam Os impactos De um evento É uma pesquisa Qualitativa Então eu não tenho Dado numérico Para mostrar Mas ela mostra Que como as redes De colaboração Elas potencializam Os efeitos econômicos De um evento E assim São Paulo É justamente esse lugar O lugar onde A gente se encontra Para pensar em estratégias De colaboração conjunta Em como que a gente Vai atuar Nesse mercado Que está em constante movimento Assim São Paulo É justamente o lugar Onde esses profissionais Se encontram Para trocar experiências Para ver as palestras Os keynotes Os workshops Os painéis Para tomar informação Com aqueles profissionais Mais experientes E que trazem Novos pontos de vista Novas experiências Para compartilhar Com a geral Então A gente acredita muito Na colaboratividade Que as pessoas Têm que se organizar Em rede E isso sim Está acontecendo Aqui na Sim São Paulo E é só andar por aí Para ver como Isso está acontecendo Onde por aí Participe da cultura local Pare de pagar pau Para gringo Tudo tem hora E chegou o tempo De valorizar ainda mais As bandas da sua cidade Os artistas Que estão perto de você Levar mais cor Para nossas ruas cinzas E mais vida Para o Brasil Que é do povo Corrida para vender cigarro Cigarro para vender remédio Remédio para curar a tosse Tuzir, cuspir, jogar para fora Corrida para vender os carros Pênis, cerveja e gasolina Cabeça para usar boné E professar a fé De quem patrocina Eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar De rir Querem te fazer chorar Quem são eles? Quem eles pensam que são? 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 Corrida contra o relógio Silicone contra a gravidade Dedo no gatilho, velocidade Quem mente antes diz a verdade Satisfação garantida Obsolescência programada Eles ganham a corrida Antes mesmo da largada E eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar A sede A sede que eles querem te sedar Vender, comprar Vender, comprar, vetar os olhos Jogar a rede Contra a parede Querem nos deixar com sede Não querem nos deixar pensar Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Então é isso Feliz 2019 Semana que vem Biaca tá colando por aqui Depois na outra semana Vem o Natan E logo menos Estamos de volta Com a nova temporada Do Escuta Que É Bom E do Escutatório Fala galera do Escuta Que É Bom Eu sou a Isa Salve, salve rapaziada Quem tá falando é Rincon Sapienza Conhecido também como Manicongo Certo Eu sou o Ed Luna Escuta Que É Bom Escuta Que É Bom E a gente se vê no Escuta Que É Bom Sejam bem-vindas Orelhas Abertas do Meu Brasil Eu sou a Bianca Martins E esse é o Escuta Que É Bom E hoje a gente vai falar de feminismo Chega Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 80 Vou entregar teu nome E explicar meu endereço Aqui você não entra mais Eu digo que não te conheço E jogo água fervendo Se você se aventurar Eu solto o cachorro E apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular Você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Por mais que a música seja arte E a arte, na sua teoria, Não faça divisão de gênero As mulheres, assim como em tantas outras vertentes Também sofreram com machismo Mas boa parte delas Usaram o meio artístico-musical Pra se expressar E se posicionar Diante dessa desigualdade A gente bem sabe que o rótulo feminista Tem sido visto de uma forma muito negativa O feminismo virou sinônimo de mulheres de esquerda Feias e mal amadas Isso afasta muitas delas da causa E impossibilita o desenvolvimento da pauta Menina pretinha Exótica não é linda Você não é bonitinha Você é uma rainha Menina pretinha Exótica não é linda Você não é bonitinha Você é uma rainha Devolva minhas bonecas Muita gente acaba acreditando que o movimento feminista É composto por mulheres bravas, imperativas, anticristo Cheias de pelo pelo corpo E que tomam mensalmente um shot da própria menstruação Mas ou, pera lá Uma sociedade como a nossa Onde o homem ainda se acha no direito De dizer o que a companheira pode ou não fazer Ouve letras como Na boca do povo é um puta avanço Mas concordar com Não te faz de fato feminista Chocos, moto, saia, mini blusa Brinco, bota de camuça E o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira Alma de guerreira Sabe que sabe Já chega sambando Coça o tênis sim Se tiver afim Toda, toda swagger Do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar A coisa tava feia O movimento de mulheres é um propósito conjunto E se libertar só dentro da própria bolha Não gera resultado Como diz lindamente a feminista e poeta negra Audre Lorde Eu não serei livre Enquanto houver mulheres que não são Mesmo que suas algemas Sejam muito diferentes das minhas Como diz lindas Sejam muito� Ent talkin' Bom, oi Sejam muito� O que é isso? O que é isso? Não dá para condensar o movimento em Isso tira da pauta as mulheres trans e leva mais de 100 anos de empoderamento conjunto É uma temática muito egoísta Ela encanta Bem desse jeito, jeito bem feito, feito do jeito que ela bem quis Me balança Vem no gingado, estilo polado, a calma bagunça É, a gente perdeu a luta nessas eleições Mas a batalha em si continua E é preciso reavaliar nossas táticas para alcançar quem ainda não sacou do que o movimento feminista trata Que a música siga sendo uma das nossas armas ao antifeminismo E se vier bater de frente, a gente tá pronta Presenciei tudo isso dentro da minha família Mulher com o olho roxo espacado todo dia Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher é boia Se não fizer comida Mulher oprimida, sem voz obediente Quando eu crescer, eu vou ser diferente Bom, então é isso Na próxima semana o Natan tá por aqui e logo mais lançamos a segunda temporada do Escutatório Siga a gente nas redes sociais, arroba o Escuta que é bom E até mais Salve, 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 nós somos a Tocha A nova música brasileira, os pivete mais brabo do Brasil E Escuta que é bom Escuta que é bom Escuta que é bom Escuta que é bom Vai segurando que é bom Música, arte Música, arte Eu tenho algo a dizer E explicar pra você Mas não garanto, porém Que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui Para os manos de lá Se você se considera um negro Pra negros ser a mano Sei que problemas você tem demais E nem na rua Não te deixam na sua Entre madame fodida E os assintos fagados De cérebro atrofiado Não te deixam em paz Todos eles com medo Generalizam demais Dizem que os negros São todos iguais Você concorda? Se acomoda então Não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda Prefere não se envolver Finge não ser você E eu pergunto Por que você prefere Que o outro vá se foder Não quero ser uma dela Apenas dar um exemplo Não sei se você me entende Mas eu lamento que Irmão, convivo com isso naturalmente Não proponho ódio Porém, acho incrível Que o nosso compromisso Já esteja nesse nível Salve, salve Orelhas de todo o Brasil E do mundo Que nos escutam em Perfeito Português No episódio excepcional Dessa semana Eu vou trazer pra vocês Uma bandeja recheada De curiosidades Da história Do começo do rap No Brasil Nada das histórias clássicas De luta e resistência Que são tão presentes Nessa música Nesse estilo Isso a gente deixa Pros especialistas Hoje eu vou trazer Pra vocês Um pouco de cultura inútil Pode ter certeza Que no mínimo Vai render uns bons Papos de boteco No mais Eu queria falar Que a partir de fevereiro A gente volta Com a programação Mais comum Do Escuta Que É Bom A gente ainda está Construindo uma pauta do ano Ou seja Se você Quer ouvir algo diferente Você tem uma sugestão De artista Com quem a gente Devia falar Sobre quem a gente Deveria falar Então Manda pra gente E não deixa de comentar Em qualquer uma Das nossas redes sociais Falando O que você está achando Também Dos programas Dessa nossa série Especial de férias E sobre Tudo mais Relativo A nossa Grande música brasileira Então Vamos lá Agora tem voz ativa Tanta gente Tanta gente Tanta gente Quem conhece um pouco Da história do rap Sabe que um dos hits Que estavam ali no começo No marco zero Desse ritmo Foi a canção Rapper's Delight Do grupo Sugar Hill Gang O single Lançado nos Estados Unidos Em 1979 Foi um dos responsáveis Por popularizar o rap Por lá Dando início ao movimento Que se estenderia até hoje Aqui no Brasil Porém Foi um personagem Que nada Tem a ver com hip hop Que trouxe a primeira versão Dessa música pra cá O saudoso Luiz Carlos Miele Produtor Ator E diretor brasileiro Ele protagonizou Um desses Capítulos Que são mais curiosos Da história do rap BR Bom Obviamente O Miele Não tinha nada a ver Com a cultura hip hop Ele foi parceiro Do Ronaldo Boscoli No meio do movimento Da bossa nova Com quem ele formou A dupla Miele e Boscoli A dupla Era responsável Pela direção E produção De muitos espetáculos De programas musicais Programas pra rádio TV Enfim Uma infinidade De coisas relacionadas Principalmente A música popular brasileira O Miele Ele chegou a produzir E dirigir Nomes como Roberto Carlos Elice Regina Wilson Simonal E até o Sérgio Mendes Tá Mas o que isso Tem a ver com rap? Vem comigo que eu te explico Em 1980 O Miele resolveu gravar Uma versão Da Rappers Delight Aqui no Brasil Intitulada de Melodo Tagarela E Olha Essa faixa Já tinha bastante Crítica social Quer ver só? É assim de morrer de rir Quando a gente leva a sério O que se passa por aqui Saiu com a menina Tá tão cara a gasolina Leva um tiro na esquina E te manda já daqui É assim de morrer de rir Quando a gente leva a sério O que se passa por aqui No sul Temer Oferta da semana Tudo a preço de banana O anúncio é um colosso Vou comprar alguma coisa Eu tô vitrado num almoço Mil cruzeiros pela carne Pago em quilo Leva um osso Leva um carro de dinheiro Pago as compras no meu bolso É assim de morrer de rir Quando a gente leva a sério O que se passa por aqui A praça do povo Que houve de novo Na fase tão crítica A frase política E o MDB Terminou E a arena Vem mesmo o PTB Tinha a esquerda de Benema Continua a coisa preta Tanta sigla Tanta letra Que o povo esperançoso Que só quer voto direto Vai vivendo de teimoso Continua a nova festa É assim de morrer de rir Quando a gente leva a sério O que se passa por aqui E sobe outro difícil E tome apartamento Falta grana e sobra vento Sobra lixo e falta vento Ai, ai, eu não posso respirar Meu pulmão virou um tanque De olho diz me beijar Lar doce lar Mas quem mora no subúrbio Perto do bar Toda noite tem distúrbio Já tá todo mundo alto Se arranca que é um assalto Vai levar a minha grana E sobe o aluguel do meu vizinho É assim de morrer de rir Quando a gente leva a sério O que se passa por aqui Lar doce lar Tão pequeno nunca vi Para o sol entrar em casa Um dos dois tem que sair É moderna a construção O tijolo é tão fininho Que eu vou quando sobe O aluguel do meu vizinho É assim de morrer de rir Quando a gente leva a sério O que se passa por aqui Quando eu lembro os velhos tempos Que o Brasil tinha o Pelé Quando a gente tinha time Tinha o gol e tinha olé Quando falam no João Eu só lembro do Mané O Mané foi pra saudade E o Pelé pra outra cidade Foi fazendo em Nova York Propaganda do Caté O Caté já tá em crise O Cruzeiro eu nem pensar Todo dia só do dólar Não consigo viajar Pois é, em 2013 O DJ Yun, um dos pioneiros Do ritmo no Brasil Ele se encontrou com o Miele E depois escreveu no Facebook Me sinto honrado Em encontrar o grande Miele Que além de diretor de programas de TV Produtor, etc Gravou o hit Melodo Tagarela Este som foi o primeiro rap gravado no Brasil Quem é da época lembra Que este compacto Não podia faltar em nenhuma festa A batida Funk Boogie E os versos no estilo paródia Retratando a realidade no Brasil Detonava nos clubes Essa eu duvido que você sabia Pra completar Vale ressaltar que o sample de Rappers Delights Também deu as caras aqui no Brasil Na música 2345678 Aquela do Gabriel Pensador A segunda curiosidade que eu trago aqui É muito menos celebrativa Em tempos de escândalos de milícia Explodindo no Rio de Janeiro Eu achei um trecho da história Nada legal nos primórdios do rap aqui no Brasil Lá no final da década de 70 A imprensa brasileira criou um personagem O Mão Branca Com o intuito de associar As mortes praticadas por grupos de extermínio No Rio de Janeiro A uma só entidade Na época O jornal Última Hora Ele estampava suas manchetes Com uma lista fictícia Dos futuros difuntos Aqueles que seriam executados Pelo tal Mão Branca Dizem que o nome veio de uma história Do antigo compositor Orestes Barbosa Que imaginava Ainda lá nos anos 20 Uma polícia paralela Formada por civis Para erradicar os males da sociedade Os membros dessa milícia da ficção Usavam luvas brancas Pra, entre aspas Corrigir os bandidos Daí o nome Mas o que isso tem a ver com rap? Também no ano de 1980 O Gerson King Combo Pseudônimo do Gerson Rodrigues Cortes Fez uma música exaltando Tal personagem fictício Que estampava as capas Dos jornais E legitimava O poder miliciano No Rio de Janeiro O Melô do Mão Branca Foi um pequeno sucesso Sendo reverberado Por anos depois Nos bailes de funk Sou Lá no Rio de Janeiro Alô 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 Aqui é o Mão Branca Quem? Mão Branca Eu liguei pra dizer que Esses bandidos Soltos Cruzes Vagabundos Que andam perturbando por aí Daqui pra frente É bom Tomar muito cuidado Que agora o Mão Branca Está aqui Eles se escondem E pensam que estão muito seguros Mas sou o dono da situação Estou lá em cima Lá embaixo Na frente Atrás do muro Sozinho Vale o mais que o esquadrão Eles assaltam Batem Matam E violentam Criando um império de terror Mas são covardes Fracos Vivem implorando Mão Branca Não me mate Por favor É gente boa Vou dançar Todos eles Mas quem é que está falando? Quem é você? Quem sou eu? Deixa comigo Vou mostrar quem sou A bondidagem agora É bom sair das ruas Estou limpando a área pra valer Quem tiver culpa Se manda Ou manda Comproveras Porque vai ser o próximo a morrer Olho de lince Pelado E o forte Manto negro São homens que me seguem até o fim São gente fina Não gostam de muita violência Mas hoje a gente tem que ser assim Atacar Ba ba Swing Cat Tipo um São sons que você tem que acostumar Essa é a música que toca A orquestra do mão branca Botando os bandidos Vai dançar Ah, e você também deve ter ouvido a expressão mão branca Lá na música Eu Sou um 5x7 Dos racionais Que eles usam pra descrever um policial Ou um segurança de banco Continuando a lista de bizarrices Dos primeiros passos do rap no Brasil Eu lembrei também do hit Cátia Flávia Do Fausto Falsetti Composta pelo jornalista Que era também autor teatral Roteirista E uma porção de infinidades De coisas ligadas à TV e ao teatro O Fausto Falsetti Em 86 ou 87 Gravou Cátia Flávia A Godiva do Irajá Foi o primeiro rap Que foi tocado Nas FMs brasileiras Pelo menos o primeiro Que entrou nesse Circuito Comercial mesmo Aquele que Você ligava A rádio E você corria O risco de Escutar Bom, a música Era sobre uma Ex-Miss Febem E foi lançada No Fantástico Lá no final Dos anos 80 O videoclipe Ele nos faz Viajar Pela Copacabana Daquela época Logo A canção Ganhou as rádios E difundiu o rap E também se tornou A trilha sonora Da novela O Outro Mas a lista de coisas Bizzarras Não para por aí A música chegou A ser tocada No filme Lua de Fel Do diretor Roman Polanski Numa cena Em que o protagonista Tá dançando na boate Muito esquisito Mano Legenda Adriana Zanotto 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 Em meados dos anos 80, o Nazi teve contato com o LP do Run DMC e ficou vidrado no som. A partir daí ele começou a ouvir Grandmaster Flash, Fat Boys, Beast Boys e toda essa galera. Numa entrevista, o Nazi conta que levava um rádio e só colocava rap durante os intervalos das turnês. Em 87, ele conheceu o pessoal da São Bento, os B-Boys, e fez amizade com o Taíde e o DJ1. Dessa aproximação, ele e o André Young produziram as primeiras músicas que entraram na coletânea Hip Hop e Cultura de Rua, que saiu lá em 88. Depois, ainda acabaram contribuindo mais e assinando a produção dos dois primeiros álbuns do Taíde e o DJ1. Pergunte a quem conhece, de 89, e Hip Hop na Veia, de 1990. Tá bom, mas e depois? Bom, qualquer fã de rap nacional sabe que logo após, os Racionais MCs começaram a trilhar sua carreira e a cimentar de vez o estilo do rap aqui no Brasil. E é foda pensar que o rap aqui, ele começou, ele engatinhou, deu seus primeiros passos nesse movimento tão bizarro, né? Tão moldado pelo mercado de homens velhos e brancos tentando experimentar alguma coisa que eles ouviram lá fora. Mas eu acho que é importante a gente saber disso. Justamente pra dar importância pra toda essa galera que tava muito longe dos holofotes da mídia, do controle midiático, das gravadoras e tudo mais. A gente vê que o caminho dessa galera que saiu da periferia pra cantar a sua verdade pelo rap foi muito mais complicado. E é muito legal saber que hoje é um dos estilos mais importantes do Brasil. E é por isso mesmo que a gente tem que dar valor nos pioneiros do rap de verdade aqui no Brasil. Racionais, Facção Central, Taíde e DJ1. Essa galera tava lutando contra tudo e contra todos. Contra uma mídia hegemonicamente branca, eurocêntrica, com muita coisa trazida lá de fora, importada às avessas, de qualquer jeito. E eles não, eles estavam lá na periferia fazendo seu corre, gritando, mesmo quando todo mundo queria silenciar eles. E a gente viu que deu muito certo, né? Hoje o rap é um dos estilos mais importantes do Brasil. Então, a gente não pode fazer nada mais do que agradecer toda essa galera. Né? Que saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo Mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra é quem rolava as bolachas A curtição do pedaço era o lacroate Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografia, sabia de cor E fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira Também sei que já fiz muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto... Muito obrigado por me acompanharem neste pequeno mergulho Nas bizarrices da era proto-rap no Brasil Lembrando que a gente quer ouvir também o que vocês têm a dizer E compartilhar com a gente Então não se esqueçam de comentar nos nossos posts Em qualquer uma das nossas redes sociais É só procurar lá Escuta que é bom Bom, eu vou ficando por aqui Um abraço e até mais Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Calça boca de sino Cabelo black da hora Sapato era mocassinha Ou salto plataforma Já são quimcombo Mandava mensagens aos seus Tony bizarro dizia com razão Vai com Deus Timaya falava que só queria chocolate Tony tornado respondia Lady Zoo avisava a noite vai chegar E com Totó inventou o samba-sou Jorge bem entregava com coisa nostra E ainda tinha o toque dos originais Fala dor, passa mal, rapaz Saudosa maloca, maloca querida Faz parte dos dias tristos e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras com uma chique show Zimbabuei e Black Mad eram company soul E nos 80 comecei a frequentar alguns bairros Ouvia comentários de lugares... Quem fala é Djonga Eu sou um cara de família Gosto de comer sanduíche nos fins de semana Sanduíche natural E também, às vezes, tomar uma cervejinha com os amigos Escuta que é bom Música Música